Olá amigos do canal Elétrica e Cia, eu sou Alex Lima, hoje eu estou aqui com esse vídeo bem rapidinho, só para comunicar a vocês que eu já estou gravando um vídeo de um projeto bem rápido, ok? Um novo projeto que será um projeto rápido de dois ou três vídeos e esse projeto consiste em estar construindo o transformador, esse aqui de 3.000 watts, tá bom? É o transformador que o nosso amigo Zezinho lá de Brasília mandou para a gente projetar aqui o inversor, esse profissional, tá? Então ao longo desse tempo para cá, eu percebi que a maior dificuldade das pessoas é exatamente conseguir o transformador para estar construindo os seus inversores de tensão tanto esse profissional quanto o pessoal que está montando lá, aquele que está indisponível gratuitamente, passo a passo, na plaquinha perfurada, tá bom? Vou deixar aí embaixo esse projeto, que é um projeto que está gratuito para todo mundo, vou deixar aí na descrição do vídeo a playlist onde você tem a fabricação, né? Onde eu ensino passo a passo para fabricar o inversor de tensão, tá? Então assim, como a dificuldade do pessoal era justamente ele, eu entrei em contato com o Zezinho via WhatsApp, tá? A gente sempre se fala, é um parceiro nosso, é um colaborador, legal, e ele me passou todas as informações exatas para construir um transformador. Então eu consegui um, ele me passou, tá? Um dos fornecedores, aonde vende o cobre, esse cobre bem grosso, tá? Bem grosso mesmo, porque é para poder aguentar aí 2.500, 3.000 watts. E o mesmo fornecedor, ele também fornece o núcleo de ferro, que é esse aqui, tá? Esse aqui tem 15 quilos. O que o Zezinho preparou, eu vou dar esse crédito ao nosso amigo Zezinho, tá? Foi ele que calculou a quantidade de voltas, foi ele que fez todo o projeto. Eu apenas vou reproduzir aqui na bancada, vou filmar passo a passo, talvez 2 ou 3 vídeos, para não ficar vídeo muito grande. E aí vocês vão deixar o link, tá? Já vou deixar aí embaixo, na descrição, o link lá do Mercado Livre, do fornecedor que o Zezinho viu os preços, tá? Mandou para mim, já comprei o material, estou aguardando a chegada para começar a filmar. Estou fazendo esse vídeo apenas para comunicar que já está tudo certo, tudo pronto aqui para a gente fazer esse transformador, porque muita gente quer um transformador de 2.500 watts, até 3.000, né? Que é o carro desse aqui. Esse que o Zezinho elaborou esse projeto, ele tem mais ou menos 2.800 watts. Ele pesa 14 quilos, 1 quilo a menos que esse. Porém, vai funcionar da mesma forma. Tanto para quem adquiriu o projeto do profissional, que é esse aqui, que está montado, como quem também está fazendo aí o passo a passo do gratuito que está disponível aí também. Tá bom, gente? Então, nós vamos estar construindo exatamente igual esse aqui que vocês estão vendo, tá? Já estou com a quantidade de voltas que nós temos que dar no primário, no secundário, tudo calculado pelo Zezinho. O pessoal aí que conhece o Zezinho, que participou lá do grupo, do entido grupo que tinha no WhatsApp, sabe do caráter do Zezinho, sabe da competência dele. E ele mandou isso aqui, né? Está aqui para nossos estudos, tá? Vai ficar aqui, sempre aqui na nossa bancada. E eu vou, já encomentei, tá? O material deve chegar lá para quarta-feira que vem, ou quinta. Deve demorar mais uma semana para chegar. E nós vamos fazer aí um passo a passo de enrolar ele e montar, fechar, semelhante a esse, para montarmos o nosso projeto, tá? O pessoal está tendo muita dificuldade de encontrar transformador potente em no-break, tá? O no-break você, às vezes, encontra de 1.200, no máximo, 1.500. E você quer montar uns 2.000, 2.500, não tem. Então, aqui, como esse aqui, se você tiver um projeto de inversor de tensão profissional, você pode colocar dentro de uma caixa bonita como essa, ou em qualquer caixa que você preferir, tá bom? E também, tá? Também, o projeto que vai ser atualizado, para onda senoidal pura, já está todo pronto, ok? Está tudo pronto, a plaquinha para montar o inversor de tensão profissional senoidal pura, como prometido, já está pronto. Eu estou apenas aguardando a chegada da plaquinha microcontroladora ASG002, que é a plaquinha cérebro que faz todo o trabalho, tá? Está agarrado lá na China ainda, já tem mais de um mês que eu fiz o pedido pelo AliExpress, às vezes chega rápido e às vezes demora e está ainda em trânsito, tá? E já tem mais de um mês. A qualquer momento, essa plaquinha vai chegar e eu vou fazer os vídeos com o passo a passo de como montar, fazer a plaquinha, né? Eu estou com o layout toda pronta, vou fazer os testes e aí vou deixar disponível na área de membros, só para quem adquiriu o projeto, tá bom? Vai ter acesso também ao de onda senoidal pura. O que acontece? Deixa eu deixar isso bem claro para vocês. Como sempre, eu sou muito transparente. Esse projeto que eu vou deixar disponível junto com esse, que é o de onda senoidal pura, esse projeto não é meu. É um projeto que eu já acredito. Estou pegando ele pronto, tá? Estou pegando de um site, eu acho que é um site, é um fórum, tá? Que tem russo, tem chinês, tem um monte de gente do mundo afora que tem acesso a esse site. Então eu lá participo, eu peguei o projeto, o projeto é gratuito. O que eu vou fazer é apenas ensinar, traduzir o que está lá para português e fazer os vídeos ensinando, né? Como funciona, como fazer os testes e como confeccionar a plaquinha, tá? Então assim, eu não estarei vendendo o inversor de onda senoidal pura, estarei dando como uma opção para quem adquiriu de onda, de onda ser modificada que é esse aqui, tá? Se você já adquiriu esse aqui, automaticamente você vai ter lá acesso a área de membro, quando eu colocar lá, a versão também para você fazer o guti-onda senoidal pura, ok? Eu quero deixar isso bem claro, não é um projeto meu, esse aqui foi um projeto adaptado por mim, criado por mim, com essa ideia, essa caixinha, mas esse não. Como é algo free, open source, como queiram, né? É algo que está gratuito para quem tem acesso lá nos fóruns internacionais, consegue achar esse projeto, tá? Então eu estou trazendo, deixando disponível a pessoa que adquiriu o projeto de inversor de inversão profissional, vai ter acesso também a esse, tá? Com todas as informações que eu vou deixar lá de como montar e tal. E também vai ficar útil para a gente, vamos montar também um transformador para esse, de inversor de tensão de onda senoidal, que é um transformador diferente, que não vai usar o center tape, tá? Nós vamos usar Full Bright, que é apenas dois braços. Então nós vamos enrolar, e eu vou ensinar a enrolar também, e vou ensinar você a adaptar juntos no break, tá bom? Já está aqui, olha, até o nosso osciloscópio, tá? Da Tectronics, que eu já adquiri, graças à ajuda de vocês colaboradores, tá? Conseguimos colocar aqui no nosso laboratório, agora nós vamos ter mais precisão para poder identificar a nossa onda, etc e etc, tá bom? Isso aqui, já está aqui há algumas semanas comigo, já testei, está funcionando, em perfeito estado, e é uma ferramenta para nossos estudos aqui, do curso de eletrônica e etc, tá bom, gente? Então, olha, na próxima semana eu já devo estar colocando os vídeos do passo a passo para montar esse transformadorzão aqui, que vai servir para você montar o de onda quadrada, e se você fizer os cálculos, você pode também colocar aí no de onda senoidal, que vai ficar disponível aí. Somente esse comunicado, na próxima semana eu já estarei provavelmente com todos esses vídeos prontos aí disponíveis no YouTube, para todo mundo, é um projeto que vai ficar disponível para todos, assinantes e colaboradores, tá bom, gente? Forte abraço, até o próximo, tchau, tchau! Tchau!